Oi pessoal, olha só, hoje eu quero fazer um convite para vocês, que tal chamar a família e brincar de roda? A família trouxe uma cantiga aqui, bem legal, se não, se não, se não, e depois vocês vão fazer a produção completando com os vestes que faltam. Vamos lá, tá? Chama aí quem está do teu lado, faz uma roda e me gritam-se, cantando a tua vida, ciranda, cirandinha, vamos lá. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta, a volta e meia vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou, o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, Dona Rosa, entre dentro desta roda, liga um verso bem bonito, liga a Deus e vai, irmã. Minha amiguinha, vocês vão chamar para brincar de roda. Legal, não é brincar de roda? Ai, que saudade de brincar de roda com vocês, mas aproveite, ninguém quer ir com a família, né? Tudo bem? Também está valendo. Depois que vocês lhe pintarem de roda, aí vocês vêm aqui completar o texto com os versos que faço. Por exemplo, tem aqui no texto, ciranda, cirandinha. Qual é o próximo verso? Ciranda, cirandinha, isso mesmo, vamos todos cirandar. Aí vocês vão completar aqui. Vamos dar a minha volta, a volta e meia, vamos dar. O anel que tu me destes, qual é o próximo verso? A era vidro e se quebrou, o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, Dona Rosa, entre dentro desta roda, liga um verso bem bonito, liga a Deus e vai, simbora. E aí, gostaram? Divertive-se, aproveite bastante, brinque, brinque bastante com a família e sejam felizes todos os dias. Beijão!